Boa tarde, doutora Cleide. O questionamento sorteado é sobre problemas inerentes ao funcionamento da justiça e diz, parte significativa da remuneração dos advogados provém dos alvarás judiciais, sejam referentes a honorários sucumbenciais depositados em juízo ou em razão dos honorários contratuais, cotalites, descontados dos valores de titularidade de seus clientes. Tem-se notícia de alguns casos em que quantias ficam por meses disponíveis na subconta judicial, aguardando a expedição de alvará em favor dos advogados. Qual deve ser a atuação do tribunal quanto a este problema? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de saudar o presidente da nossa seccional, doutor Rafael. Gostaria também de saudar o presidente da comissão eleitoral, o doutor Fábio Jeremias, em nome de quem eu saúdo todos os demais componentes desta mesa. Antes de responder à indagação, eu gostaria de me apresentar, gostaria de falar um pouco sobre mim e o que me move nessa jornada do quinto constitucional. Eu penso sempre na advocacia e o que eu vejo, o que eu tenho como resumo da advocacia. A advocacia é sociedade, a advocacia é democracia, a advocacia é empenho e é responsabilidade. E é com essas características que eu me candidato ao cargo de desembargadora pelo quinto constitucional. Porque esse empenho e essa responsabilidade é o que me move. E me movem desde que eu era uma garotinha. Eu sou filha de varredor de rua. E meu pai, ele me ensinou o seguinte, que tudo o que nós fizemos e por mais simples que seja o que nós fizemos, nós temos que fazer com amor, com empenho e com responsabilidade. Meu pai era daquelas pessoas que não ia para a escola para me defender. Pelo contrário, ele sempre deu razão aos professores, quando algo de errado assim eu fazia. Por isso eu agradeço ao meu pai, porque eu consegui chegar aonde cheguei com um esforço voltado sim a uma grande responsabilidade. E eu estou aqui na condição, a Cleide está aqui na condição de pedir o voto dos senhores conselheiros. Mas quero dizer o seguinte, que mesmo que eu não estiver nessa lista hoje, eu saio muito feliz. Saio serena, saio tranquila, porque a experiência que eu tive lá com meus colegas agora é muito enriquecedora. Nós trocamos muitas ideias. E essa semana passada, eu assisti a um programa na RAI Internacional. E neste programa falava-se da morte, do aniversário de morte, do juiz Falcone. E ele assim deixou uma mensagem que hoje eu gostaria de deixar aqui. Isso mexeu muito comigo e aí eu passo a responder o que me foi indagado por esta comissão. Tudo se resume, doutora, no acesso à justiça. E o que vem a ser o acesso à justiça? Nós temos legislações muito ultrapassadas, principalmente no direito. Parece que nós ficamos para trás com tudo. E aí eu cito o professor Catarino, de Portugal. O que o professor Catarino diz? Que o que vale é a experimentação. Se eu puder estar representando a advocacia no tribunal em relação aos alvarás, obviamente que a experimentação fará diferença para que eu possa efetivamente agir para que a justiça ande. Nós precisamos de uma justiça que funciona, de uma justiça que dê resultados. Nós precisamos da justiça dos homens. É tão simples, é tão fácil fazer justiça. E, para mim, o que me é colocado em relação aos alvarás é algo muito fácil de ser solucionado. Nós temos toda uma estrutura no poder judiciário, uma forte estrutura. Então, o que deve ser colocado ali é vontade. Vontade de dar certo para uma justiça, repito, que dê resultados. Se eu estiver no tribunal na condição do quinto constitucional, eu terei acesso à presidência? Terei acesso, sim, aos órgãos mais burocráticos? E eu não hesitarei em buscar soluções regimentais para que este problema seja efetivamente solucionado. Aliás, eu tenho muita vontade de ir ao tribunal por uma questão de gestão. Gestão, senhores, é a nossa realidade hoje. E eu não posso me furtar aqui de falar dos meios de solução adequados de conflitos do qual eu fiz parte e que foi uma das vencedoras do prêmio Inovare, juntamente com a minha colega Ângela dos Santos Farias e com o juiz Emmanuel do Amaral e Silva. Por que que eu cito Inovare? Porque foi uma questão de vontade e coragem. Sempre que você tem vontade e coragem e de investir na experimentação, você não falha. O quinto constitucional, ele foi idealizado pelo João Mangabeira. João Mangabeira era um amigo íntimo de Rui Barbosa. E João Mangabeira quis que, em 1934, o quinto fosse inserido na Constituição para efetivamente preservarmos e fortalecermos a democracia e a experimentação. Mais uma vez, eu cito esta palavra para que novas ideias, novas formas de fazer jurisprudência lá estivessem. E olha que lindo, essa ideia partiu do quê? Partiu da Revolução Constitucionalista de 1932. O quinto, ele não é algo que vem exclusivamente do Brasil. O quinto, por exemplo, eu cito sempre o direito italiano, porque eu me baseio muito no direito italiano quando eu faço meus estudos. na Itália, para ascender as cortes, são necessários 20 anos de advocacia. Por quê? Por conta da experimentação. Então, é isso, doutora. Queria lhe responder que eu acho que, com muita vontade, empenho e responsabilidade, dedicação, esses problemas são resolvidos, não sendo necessário exatamente mudar qualquer legislação. Obrigado, doutora. Com a palavra, doutor Rafael Bigaton. Doutora Cleide, parabéns. Essa pergunta eu vou fazer para a senhora e para os outros dois tributaristas. Aliás, muito feliz estou por três tributaristas estarem nesta lista. E a minha questão é a seguinte. Como a candidata observa, e quais são as suas percepções, acerca do seguinte tema, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, recentemente, acerca do ICMS declarado e não pago ao tempo e modo oportuno, conforme regra a legislação, e os conceitários na seara criminal a despeito disso, eu gostaria que a senhora tratasse um pouquinho para nós. Obrigado. Sabe, você me coloca, doutor, numa situação um pouco difícil, no sentido... E vocês vão entender por que eu digo isso. Eu estou aqui hoje como advogada. Então, se alguém espera que com essa pergunta eu diga não, efetivamente está na legislação, então eu tenho que efetivamente obedecer uma ordem, uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. mas foram muitos anos trabalhando na vara criminal com crimes contra a ordem tributária. E aí, novamente, eu cito a experiência como algo que nós temos que ter no nosso dia a dia. Eu mudei de ideia. Eu era uma feroz defensora de que o artigo 2º da Lei nº 8.137 deveria ser considerada conduta criminosa. E eu o fazia tão somente porque eu entendia que duralex, cedelex. A vida me ensinou o contrário. E nós estamos vivendo, inclusive, doutor, num momento de pandemia. E as ideias, elas acabam. Porque nós temos... Por que hoje eu mudei de ideia e acho que efetivamente não é necessário tão somente a dicção da lei para que nós assumamos uma posição? porque nós sabemos que o motor econômico ele sobrevive, antes de um motor econômico nós temos vidas. E o empresário, que hoje é um corajoso e principalmente num momento de pandemia, quem nunca? Quem nunca deveu e não pôde pagar? Então, ali, hoje, não há nenhum resquício de supressão ou redução de tributo. A pessoa simplesmente resta impossibilitada de arcar com o seu tributo. E se ela efetivamente comprova que chegou neste ponto, eu entendo que não deveria ser responsabilizada criminalmente porque já é suficiente a punição dela administrativamente. Então, eu não me vergonho hoje de dizer aos senhores que eu efetivamente mudei de ideia. Hoje eu entendo que e agora mais do que nunca nesse momento que nós estamos vivendo. E isso me faz me faz muito mais feliz por quê? Porque eu penso o seguinte, nós somos advogados. Uma decisão do STF nós temos sim que acatar, mas nunca desistir de argumentar, que é a nossa função primordial. Então, é isso que eu lhe responderia a essa indagação. Doutora, com a palavra, doutora Juliana Goulart. Boa tarde, todos e todas. Boa tarde, a candidata Cleide, doutora Cleide. A minha pergunta é a seguinte, um acordo feito no Sejusk, em que uma das partes não tem advogado, não teve advogado constituído, ela deve ser anulada? Doutora, gostei muito da sua pergunta, até porque os doutores sabem que eu antes comentei da transação tributária e eu hoje tenho a experiência de nessa transação tributária ter excelentes retornos de advogados que participaram conosco de várias transações tributárias, inclusive, doutor Angelito, que hoje é um dos nossos candidatos nesse pleito que estamos hoje vivendo. Eu acho que eu posso aproveitar essa sabatina para ir mais além da resposta à sua pergunta. Obviamente, doutora, que a participação do advogado é muito importante e olha só, em Blumenau, por conta do Inovare, do Prêmio Inovare, nós temos hoje uma parceria com o Poder Judiciário, nós teremos em Blumenau um laboratório da transação tributária que vai ser, vai haver todo esse funcionamento de 25 mil processos executivos fiscais pela via Sejusk. Então, a oportunidade que eu tenho hoje é maravilhosa, senhores, porque com essa pergunta é o que eu digo e o doutor Rafael sabe, porque o doutor Rafael muitas vezes eu vim visitá-lo aqui e coloquei da necessidade de colocar uma cadeira para o advogado nos Sejusk. Então, a minha resposta, além de lhe dizer que eu considero a participação do advogado de extrema importância nesse processo, eu vou mais além. Eu acho que o advogado deveria ter um assento nos Sejusk do modo como ocorre com a defensoria da ativa. Poderia ser uma luz, pelo menos um começo para que nós podermos ter a presença garantida do advogado nos Sejusk. doutora. Eu não sei se eu acabei respondendo em relação à anulação, mas o que eu quero lhe dizer é que sim, que eu entendo a participação do advogado, até porque pela experiência que eu tenho natural dos nossos acordos, os acordos são muito mais eficazes com a participação do advogado. Doutor Germano. Boa tarde, doutora Cleide. Parabéns pelas suas explanações. Nós, como, vamos dizer, na situação de escolhermos os candidatos para preencher essa vaga do quinto tão importante para a OAB, e depois de 30 anos advogando, 20 dos quais aqui em Santa Catarina, me veio aos olhos que muitas vezes os escolhidos e que nós os colocamos lá no Tribunal de Justiça não tiveram e não tiveram envolvimento com a OAB num todo como instituição. Dito isso, doutora Cleide, eu gostaria de ouvir da senhora qual a sua vivência, o seu envolvimento com a nossa instituição e o que a senhora acha dessa necessidade desse envolvimento, doutora. Seria essa a pergunta. eu inicio citando o doutor Gustavo Amorim, que está ao seu lado. Eu fui componente da comissão de tributação desta casa, momento em que tive a grande honra de conhecer o doutor Gustavo Amorim, que hoje é um amigo. E eu e o doutor Gustavo Amorim trocamos muitas ideias e teses tributárias. E eu vinha fazendo isso, inclusive, e quero parabenizá-lo, porque ele saiu com uma tese belíssima sobre o IPTU, no nosso último encontro que nós tivemos e almoçamos juntos, eu e ele, e conversando de forma como se estivéssemos falando sobre moda ou jogo de futebol. Saiu muito de forma fluida, porque é isso, é a paixão. Então, doutor, eu vejo isso de forma muito importante, foram enriquecedores aqueles dois anos que eu fiz parte desta comissão, no tempo que trabalhei nesta comissão, também nós nos envolvemos muito com a questão dos repasses do ICMS para os municípios, eu lembro que até muitas autoridades vieram prestar as suas declarações e concordo sim, doutor, que esse envolvimento é extremamente importante, mas lembro, doutor, de algo muito importante também, eu não entrei antes porque eu desconhecia, então, eu acho muito bacana o trabalho da OAB, principalmente agora, e eu comecei a perceber mais a OAB, vejam os senhores, com o quinto constitucional, né, primeiro eu fiz parte da da comissão, me apaixonei e automaticamente já saí como candidata ao quinto naquela época, mas o que eu quero dizer ao senhor e a todos os que aqui estão é que a publicidade e o convite para que integrem a ordem para quem efetivamente não participa é extremamente importante porque o que para os senhores é algo normal para a maioria não é e muitas pessoas gostariam de estar aqui hoje e eu sou feliz por estar aqui hoje e eu não estou dizendo porque eu sou candidata porque eu repito mesmo que eu não estiver na lista faço a repetição do início os homens vão aliás o que está me assustando no mundo de hoje agora nesse momento eu falava com meu marido isso ontem mesmo parece que a morte não é mais nada há anos atrás eu via as pessoas viam a morte de uma maneira hoje morreu e não é isso que nós queremos nós queremos que continue efetivamente a ideia os homens passam mas as ideias ficam e a OAB é eterna a OAB sempre fará o seu papel eu me orgulho muitíssimo de estar aqui hoje na condição de candidata ao quinto pela advocacia doutora Quede faltam 30 segundos faltam 30 segundos para o tempo regulamentar eu eu encerro as minhas colocações dizendo apenas o seguinte como desembargadora eu cito Rui Barbosa né justiça demorada justiça tardia não é justiça o meu muito obrigada a todos nada eu 2 tchau Obrigada.